Em uma entrevista, Oda disse que não queria que Kaido fosse, abre aspas, simplesmente espancado, fecha aspas, como o Luffy fez com seus inimigos anteriores. E que ele estava preocupado que ele possa ter tornado Kaido muito poderoso. Isto foi durante a promoção do filme Gold. E uma das coisas mais curiosas ditas por ele, é que ele ainda não sabia como o Luffy iria derrotar Kaido. Bom, já se passou algum tempo desta entrevista e em momento algum vimos Kaido sofrendo algum nerf ou tendo alguma brecha para sua derrota. Oda continua insistindo que seu poder saltava das páginas do mangá. Ele ainda era a criatura mais forte do mundo. A icônica frase dita pelo narrador The One Piece que em uma luta de um contra um, sempre aposte em Kaido, ainda continua válida na mente de seu criador. Mas eu achei uma pequena brecha, talvez um pequeno fragmento de como o Luffy pode montar e conquistar sua vitória sobre a besta. E também um pequeno detalhe que pode nos contar sobre o passado de Kaido. Quer saber esses segredos? Então desliga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro, Evandro Nara com mais um vídeo para vocês, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Hoje trazendo mais um vídeo de análise The One Piece, desta vez falando um pouquinho sobre Kaido e um conto muito antigo, japonês, sobre o Rei dos Ones. Um conto que nos diz muito, quem sabe, sobre o passado de Kaido. E também eu queria reorganizar algumas coisas com atualizações do filme Stampede, onde nos diz como pode ser esta luta entre Kaido e a aliança samurai pirata. Então antes de eu falar, aproveita para se inscrever, se ainda não se inscreveu, ativa o sininho para receber todas as notificações. Se inscreve no canal, deixa o like e bora lá descobrir mais sobre a criatura mais poderosa do mundo The One Piece. Bom, adianto que este é um vídeo para quem gosta de mitos e lendas que inspiram todo o universo The One Piece. Eles nos dão muitas dicas sobre o futuro da série. Eu já fiz um vídeo de outros pontos de como Kaido pode ser derrotado e vou deixar ele aqui no card para quem quiser assistir. Mas quero atualizar algumas coisas para confundir vocês ainda mais. Vai ter spoiler do filme Stampede porque ele é uma dica dos caminhos a serem seguidos para a derrota de Kaido. Nada muito escancarado, apenas os oponentes que Douglas Bullitt enfrentou, mas fica aí o aviso. A questão de como Luffy derrotará Kaido é sem dúvidas a que todo mundo se pergunta. Como Luffy que já foi derrotado com apenas um golpe e ainda está aprendendo sobre a segunda camada de Haki, poderia fazer frente a fera. Esse vídeo eu vou tentar mostrar as peças do tabuleiro para o confronto entre os reis. Entenda que neste tabuleiro algumas peças vão ser fundamentais e outras novas podem aparecer como uma grata surpresa nos dada por Oda. Primeiro de tudo, a dica de que Kaido vai ser derrotado está fora das páginas do mangá. Sempre esteve ali, em contos e lendas que Oda se baseia para criar seus personagens e especificamente o País de Oano que basicamente é um arco de fábulas e contos japoneses readaptados. Como alguns de vocês provavelmente já sabem, a história de Luffy vs Kaido é inspirada na história de Momotaru. Em um breve resumo sobre esta história, temos um garoto chamado Momotaru que viaja para Onigashima, ilha com o mesmo nome da de Kaido para matar os demônios chamados Oni. A invencível criatura da qual Kaido também é inspirado. Os fatos estão todos lá. A ilha dos Onis, os bolinhos de Kibidango que controlam animais. Oda está reutilizando e romantizando esse conto, mas do seu jeito. O desfecho, claro, sempre será o mesmo. Momotaru sempre vence no final. Um detalhe nos contos de Momotaru é que um dos chifres do Oni sempre é portado. Os contos e lendas desse jovem possuem diversas variações que foram recontadas ao longo dos séculos. Muitas e muitas variações de como Momotaru sempre vence. E uma destas versões, os demônios da ilha de Onigashima fazem um grande banquete na noite anterior ao ataque de Momotaru. E eles estão tão empolgados, intoxicados nesta festa, que eles são atacados logo após o banquete. E acabam sendo incapazes de lutar bem e até acabam se atacando no meio do caos. Momotaru vence, obviamente. Sabemos que um banquete gigante está prestes a acontecer em One Piece. E por isso temos a Pu aparecendo e mesmo os Numbers chegando à ilha de Onigashima. As forças de Kaido são superiores às de Luffy. Então entendam o seguinte, para se chegar ao baralho, precisamos passar por seus números e naipes. Esse é o ponto onde a lenda de Momotaru pode ser reutilizada de uma outra forma, por Oda. Ao invés de se aproveitar que todos estão bêbados e simplesmente atacar as grandes forças, Otama pode brilhar e fazer com que as feras consumam seus Kibidangôs. Tomando posse de grande parte do exército de usuários de Smiles. E quem sabe até mesmo dos próprios Numbers, que ainda não sabemos especificamente de qual raça eles são. Em outro mito japonês, esse muito interessante e utilizado por Oda para compor Kaido, temos outro Oni chamado Shuten Doji. E eu queria contar esse mito aqui, se vocês me permitirem, porque ele pode nos dar dicas sobre o passado de Kaido. O nome de Shuten Doji pode ser traduzido de forma livre como aquele que fica bêbado. E existem poucos monstros que são considerados entre os maiores e mais malvados yokais de todo o folclore japonês. O temido rei dos Onis, Shuten Doji, é um deles. Shuten Doji não nasceu um Oni. Há muitas histórias sobre como ele veio a se tornar um. Mas a maioria delas diz que ele era originalmente um garoto humano que nasceu há mais de mil anos atrás. Sua mãe era uma mulher humana e seu pai era o grande dragão serpente chamado Yamata Noroshi. Como ele mudou de garoto para demônio varia muito de uma história para outra. Mas a versão mais popular é a seguinte. Havia um garoto que era sobrenaturalmente forte e anormalmente inteligente para a sua idade. Todos ao seu redor o chamavam constantemente de filho do demônio devido a sua incrível força e inteligência. E ele gradualmente se tornou terrivelmente antissocial e bem ressentido com os outros. Aos seis anos até sua própria mãe o abandonou. Órfão ele se tornou um monge, aprendiz e naturalmente ele era o mais forte e inteligente dos jovens acólitos. E ele ficou ressentido com todos eles também. Como resultado ele relaxou em seus estudos e acabou entrando em brigas. Ele começou a beber algo proibido aos monges. No entanto ele podia beber mais do que qualquer um que estivesse disposto a se sentar e beber contra ele. Por causa do seu gosto por álcool ele ficou conhecido como Xuten Doji, o pequeno bêbado. Uma noite houve um festival no templo e Xuten Doji apareceu muito, muito bêbado. E ele colocou uma máscara a olho e andou fazendo brincadeiras com seus colegas sacerdotes pulando da escuridão para assustá-los. No final da noite ele tentou remover a sua máscara mas descobriu que não podia mais tirá-la para o seu horror. Ela havia se fundido ao seu corpo. Envergonhado e assustado e muito repreendido por seus mestres por estar bêbado, ele fugiu para as montanhas onde não precisaria mais interagir com outros humanos a quem ele via como fracos, tolos e hipócritas. Ele viveu escondido por muitos anos roubando comida e principalmente álcool dos moradores próximos. Bebendo uma grande quantidade e ficando bêbado sempre. Sua má fama acabou atraindo grupos de ladrões e criminosos que se mantiveram leais e se tornaram a base de sua gangue. As pessoas se referiam a ele como a coisa. Vivendo no exílio, Xu Tendoji cresceu em poder e conhecimento e ele dominou a magia negra estranha e acabou ensinando ela a todos os seus bandidos. Com o tempo o jovem e sua gangue gradualmente se transformaram em One. Eventualmente ele teve um clã inteiro de bandidos demônios que rondavam as estradas aterrorizando todo o povo que vivia ali próximo. Ele e sua gangue então se estabeleceram em um monte onde construíram um castelo escuro. Então ele conspirou para conquistar a capital e governar como um imperador. Xu Tendoji e sua gangue então invadiram a cidade e a conquistaram. Sua queda veio pelas mãos do lendário Minamoto no Yorimitsu que cortou sua cabeça após uma investida ao palácio. Percebam o tanto de ligações incríveis com Kaido. Isto pode nos dizer muito. Ouvindo esta história você basicamente se imagina ouvindo a história de infância de Kaido. Xu Tendoji nasceu humano mas é sempre referido como uma criança monstro. Xu Tendoji é viciado em álcool e ele fica com raiva quando está bêbado. Na história eles tem ligações com Orochi. E todos esses são aspectos chaves na composição do caráter de Kaido. Agora vamos juntar todos esses fatos. Kaido tem um grande problema com a bebida. Então temos um banquete gigante que está prestes a acontecer. No qual é garantido que haverá grandes quantidades de saquei. E não é muito difícil enxergarmos que Kaido provavelmente ficará extremamente bêbado durante esta festa. Temos uma rota para converter suas fileiras com o Tama. Ok mas o grande problema do tabuleiro de batalha é Big Mom. Eles não podem enfrentar Kaido e Big Mom juntos. Então como Oda vai lidar com esse fato? Vimos que Big Mom em um ponto pequeno da história se afeiçoou dos cidadãos que a alimentaram quando ela chegou ao país. Deu ano. Oda não colocou esta cena por nada. Big Mom ainda tem uma dívida com eles. E um pequeno laço formado com a trupe de Chopper enquanto ela estava sem memória. Você já se perguntou o que acontece caso tenha um ataque de Larica de Big Mom ao mesmo tempo que temos um ataque de Bebedeira de Kaido? Os dois sóbrios fizeram Origashima literalmente tremer. O que aconteceria com os dois fora de controle? Apesar de não ter fatos na obra eu tenho uma grande visão de que Luffy vai conquistar o respeito de Big Mom em sua jornada. Como o Mihawk diz ele tem o maior poder de todos os mares de fazer pessoas se aliarem a ele. Durante as lutas Big Mom ainda vai estar lutando contra quem aparecer na sua frente. Mas no futuro após o fim do ano é uma linha que eu gosto bastante de ver no horizonte. Então Oda deve começar com os dois lado a lado mas em algum ponto eles vão acabar colidindo e se separando durante a grande batalha. Talvez por um ataque de Larica, talvez pela memória afetiva Big Mom não termine o arco ao lado de Kaido. Com isso tiramos o grande exército e a peça extra do tabuleiro sobrando o grande rei para o checkmate. Mas olha que delícia no um contra um sempre aposte em Kaido. A Bebedeira de Kaido eu não acredito que possa ser um tipo de fraqueza para ele. Pelo contrário apenas tira os limites de noção da fera. Curiosamente o Oni da lenda de Shuten Doji foi morto pela espada chamada Dojigiri que é uma das cinco espadas celestiais. Já tivemos a introdução de outro nome destas espadas aqui em One Piece com Onimaru. Isso mesmo. Com isso em mente temos os desfechos. Luffy vai sim derrotar Kaido lutando contra ele mas vai haver batalhas antes que vão minar Kaido. A dica de que as espadas de Oden feriram o Yoko está aí. A luta contra Kaido não terá apenas Luffy desde o início. Teremos a participação de todos os seus companheiros principalmente Zoro. Talvez Momonosuke caso ele alcance sua forma adulta de dragão e mesmo super novas que estão ali. E mesmo não sendo de todo canônico Douglas Bullet é uma boa dica de como as batalhas vão se seguir contra Kaido. Luffy o atacou contudo com seu Snake Man apenas para não causar nenhum tipo de dano e acabar nocauteado. Foram necessários Lau, Boa Rancó, Crocodile, Sabô, Smoker, Buggy e Hobby Lute para abrirem espaço para Luffy chegar aos desfechos. Então tivemos ainda lutas entre os super novas e os vice-almirantes que aconteceram antes. No final foi Luffy vs Bullet. Assim como vai ser com Kaido. Mas isso não é um torneio galera. É sobrevivência. Luffy geralmente para derrotar os chefes finais também passa por metade de uma ilha brigando. Kaido também vai levar bons danos dessas forças combinadas. E aqui entre a sua imaginação de quem pode chegar. Os almirantes super novas. Seu próprio exército por conta do Kibidangô. Big Monsoro, Momonosuke e Dragão. Luffy vai usar uma nova forma sim. E um novo golpe com certeza. Aquele belo soco vai rolar depois que Kaido for magoado por danos aleatórios. O que eu posso garantir é não espere uma luta de um contra um desde o início. Afinal, nesse modo, sempre aposte em Kaido. Então eu queria deixar uma dica nesse vídeo para vocês. E realmente não é um torneio. Não é um contra um. Não importa se o Luffy vai derrotar Kaido desde o começo pegando ele inteiro e lutando. Não importa. O que importa é a vitória. O que importa é ele se estabelecer. Tá bom? Mesmo você pode pegar, por exemplo, o Roger que pegou o Poneglyph de Big Mom. E não foi lá enfrentar Big Mom. Ele não queria derrotar ela. Ele não queria ser o mais forte. O One Piece não é sobre ser o mais forte. É sobre você ser o mais livre. É sobre você ser o rei dos piratas. Ele vai derrotar Kaido sim no um contra um. Mas não desde o início. Vai rolar boas lutas. E é isso que eu quero ver. Talvez Momonosuke em sua forma dracônica adulta. Zoro causando uma cicatriz nele. Seria muito legal isso. Então tem que acontecer esses pontos. E eu acho que é esse o caminho que o Oda está trilhando. Ele não nerfou o Kaido e continua mostrando que ele ainda é a criatura mais poderosa de todo o mundo. Ele é um vilão e ele tem que ser o mais forte sempre. O Luffy vai ganhar? Vai. Vai ser no contra um? Vai. Mas não desde o começo. Teremos toda essa construção de batalhas. E fica na sua imaginação quem vai ajudar. O Luffy dando aquela magoada na nossa fera preferida. Tá bom galera? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desses contos e mitos e desse vídeo, deixa um like. Queria saber o que vocês acharam. Deixa aqui nos comentários também. Até os próximos vídeos. Valeu por assistirem. Muito obrigado por assistirem galera. Valeu. Fui.